O nosso Natal acaba de ficar muito mais gostoso e colorido. O Boulevard Shopping traz para você um Natal irresistível, com uma decoração repleta de chocolates divertidos, inédita no Brasil. Junte 300 reais em notas fiscais e ganhe uma lata recheada de M&Ms. E mais, você ainda concorre a uma viagem fantástica para Londres, com tudo pago para você e mais três acompanhantes conhecerem a loja de M&Ms. O Boulevard Shopping, venha viver um Natal irresistível. M&Ms.